Bom dia! Eu vim aqui no início do vídeo, vocês que gostam de vídeo falando de cabelo, mete o dedo no joinha, sei que não gosta, mete o dedo negativo, bora lá assistir. No Brasil também a versão brasileira. É porque tem muita gente, né? E também a versão brasileira do Brasil também tem maior chance de ir matar criança, eu acho. Bom dia! Mas se não lembra... Vamos fazer mex... mexa não, não vou fazer mexa, vou fazer luzes no meu cabelo, porque apesar de eu gostar dessa raiz escura, mas tá com um degrau muito grande, então eu vou dar uma esfumada nisso aqui. E eu faço meu cabelo aqui na cozinha, tá? Você aí que não gosta, faz lá onde você quiser, eu faço aqui na cozinha, que é onde tem mais conforto. Meu banheiro é muito apertadinho, não tem como sentar, isso aqui é um processo que eu fico horas aqui. Eu vou aproveitar que meu cabelo tá bem sujo, eu sempre espero o cabelo ficar bem sujo, pra depois eu colocar o produto nele sujo. De antes, de antemão já vou mostrar que eu uso esse produto aqui, ó, da marca Schwarzkopf. É meu sobrenome, mas a marca não é minha. Ele promete abrir nove tons, ó, desde o cabelo bem escuro até o cabelo bem claro. O meu tá mais ou menos assim, né? Eu vou fazer com toca dessa vez, que eu acho mais prático. E eu não vou puxar muito não, porque a intenção é só quebrar um pouquinho esse fritume aqui, tá bom? Nas pontas do meu cabelo, eu vou usar esse produto aqui, que é lá da minha amiga Alice, do Salão Lucente, em Zurich. É um primo do Olaplex, tá? A Alice diz que é melhor do que o Olaplex. Óbvio que ela vai puxar a sardinha pro lado dela, não sei. Eu só usei Olaplex uma vez na vida, mas independente de qualquer coisa, eu vou passar isso aqui nas pontas do meu cabelo pra proteger de quebra, porque as pontas já estão... Hum, cheiroso, de mais da conta. As pontas já estão bem fininhas, né? Então, isso aqui, teoricamente, protege de quebra. Só vou passar onde já tá no olho. Principalmente aqui, ó, essa frente aqui, quebra tudo. Menina do céu! É muito fininho o meu cabelo, principalmente depois da menopausa, ele ficou mais fino ainda. Passar sem dó. E eu vou mostrando passo a passo aí pra vocês, tá bom? Agora eu penteio, né? E agora, ó, vou pentear o cabelo todo pra trás. Foi assim que eu aprendi com a minha madrinha, lá nos tempos de criança, período que eu morei com ela na casa dela. Pentear o cabelo todo pra trás. Ó, é tão fininho, ó, que embaraça, ó. Preciso cortar um tanto bom desse cabelo, gente. Eu cortei recentemente no salão e ele já cresceu, porque a mão do Aloysio é abençoada. Ó. Pentear todo pra trás. Vou amarrar aqui, bem embaixo, uma bochinha. Pra eu colocar a touca. Eu tenho duas toucas. Eu tenho essa aqui de silicone, que eu não gosto, porque machuca tudo, arrebenta tudo o cabelo. E tem essa aqui de plástico, que vem na embalagem, quando compra o produto, sabe? Eu prefiro essa aqui, principalmente quando eu quero fazer só uma coisinha. Preciso fazer o da Camila também. Ela falou, ela quer que eu faça a raiz dela. Ó. Tá vendo? Vou amarrar bem aqui. Vou tentar mostrar passo a passo. Olha, eu puxo com essa pecinha aqui, que também vem dentro da embalagem. A mesma, quando eu compro... É a mesma marca, só que o que vem dentro é diferente. Aqui vem essa touquinha e essa agulhinha. Na verdade, isso aqui é um pincelzinho aplicador também, só que eu não uso não, tá? Eu uso meu pincel mesmo. Eu uso meu pincelismo profissional. Primeiro passo agora é puxar, puxar. Eu peguei meu espelhinho aqui, ó. Porque minha fita tem que ser espelho de aumento, viu? Se não, eu não enxergo nada. Porque, ó, aí não dá pra colocar o óculos. Se eu colocar o óculos aqui, eu atrapalho. Ó, se eu enfiar o óculos aqui dentro, eu atrapalho... Eu atrapalho... Que linda, gente! Eu atrapalho o cabelo. Eu tiro o cabelo da reta aqui. Começo pelo topo aqui da cabeça, ó. Eu vou puxando aqui assim. Ó, eu quero pouquinho, tá? Então, eu puxo mecha fininha. É meio complicado esse processinho aqui. Você tem que fazer com muita calma nessa hora pra você não puxar muito desigual. Claro que você nunca vai conseguir puxar exatamente o mesmo tanto, né, gente? É óbvio. Mas você... Nossa senhora, que pigarro. Você vê aí... Se você ver que puxou uma mecha muito grossona, você vai ter que dar um jeito de colocar ela pra dentro de novo. Senão vai ficar amarelada, tá? Ó, eu tento... Puxar sempre mais ou menos a mesma quantidade de cabelo. E assim vai. De vez em quando, você pega um pente. Penteias que você já puxou. Com calmo, com carinho, pra não rasgar a toca. Porque essa toca aqui rasga fácil, porque ela é de plástico. Ó. Eu tô mais focada no topo, tá? Mas eu vou puxar também um pouquinho nas laterais e vou tentar puxar um pouquinho atrás. Vou apertar mais aqui a toquinha e vou com um pente mais fininho pentear esse cabelo, ó. Peguei um pente mais fininho, tá vendo? Devagarinho eu vou pentear todo o cabelo, ó. Pra desembarassar aquelas mexinhas que a gente puxa e que acabam engolando, tá? Parece que não, mas acontece, ó. Vendo devagarinho. De modo que o pente não vai enfiar no buraquinho da toca, porque senão vai rasgar a sua toca e vai atrapalhar todo o seu processo. Principalmente aqui atrás, ó. A gente não consegue enxergar o que tá fazendo. Lá na frente, se eu vejo que a mexinha não soltou toda, eu volto e puxo. Atrás não tem jeito de eu ver. Atrás é no vácuo, né? O resto do cabelo que sobra aqui, eu vou amarrar ele na buchinha de novo. Ó. Vou pegar ele aqui. Dá pra ver aí? Aqui, canal de pó não tem cameraman, né? É eu e Deus. Por isso que tem muita coisa que eu não consigo gravar. Porque fica muito difícil de mostrar. E aí tem gente que quer detalhes que eu não consigo mostrar, porque eu gravo sozinha. Mas, ó. Consegui? Tá vendo? Eu vou enfiar pra dentro da toca. pra evitar manchar. E agora eu vou tirar meu pijama de reca, que a de escortes me deu, porque senão eu cago meu pijama todo. Faz assim, ó. Aqui, gente, ó. Nem tem jeito de puxar, porque eu tô com a careca. Nem tem jeito. Agora, depois do cabelo todo preparado, é que eu vou misturar o meu produto. Se não, se você misturar antes, demora muito pra puxar o cabelo, vai oxidar seu produto, tá bom? Na caixinha tá explicando tudo direitinho, passo a passo, como é feita a mistura, tá? Eu vou colocar dentro dessa vasilhinha aqui. Ó, vocês viram aí, né? Eu coloquei o pó descolorante, o creme descolorante, e eu não coloquei a água oxigenada toda, eu coloquei, ó, sobrou mais de um dedo aqui, que é pra não ficar muito líquido. Porque como eu tô fazendo na toquinha plástica, se ficar muito líquido, pode escorrer pra dentro da touca, tá? Então, eu deixo um pouquinho, ó, ficou bem gelatinoso, ó. Você precisa misturar isso aqui muito bem misturado, tá bom? Muito bem misturado mesmo, como se você estivesse batendo um bolo, ó. Eu começo a aplicar pela frente, mas você pode começar a aplicar por trás, tá? Tanto faz. Vai depender aí da sua habilidade, ó. Eu encaixei o óculos aqui, ó. Porque senão a pessoa não enxerga nada. Ó, eu vou dividir aqui, mais ou menos, o cabelo. Agora, com o meu espelho aqui atrás, gente, pra eu poder enxergar melhor atrás, eu consigo ver melhor aqui, ó. Eu acho que podia ter puxado mais um pouquinho de cabelo aqui, mas tá tudo certo também. Porque o meu foco é mais a frente, tá? Então, ó, eu coloquei o espelho aqui atrás, e eu vou começar a aplicar o produto com calma, sem pressa. Eu não consigo. Eu não tenho essa coordenação, gente, pra poder. Falta coordenação motora na pessoa, viu? Ó, eu vou fazendo assim, meio que no vácuo, mesmo tentando olhar pelo espelho, pra mim é um pouco difícil, tá? Pra mexer ali atrás. Ó. Olha aqui, tá vendo? Cadê a coordenação? Por isso que a pessoa não gosta de gravar. Minhas filhas, gente, elas não adivinham, tá? É claro que se eu falar, Luana, você me ajuda a fazer mexe? É claro que a minha menina vai me ajudar, tá? Mas ela não adivinha, né? Então, eu não peço, eu não pedi, eu não falei, né? Eu sou muito independente. Até porque eu sou chata, se alguma coisa é errado, aí eu já ponho a culpa nelas. Aí eu já falo, ah, você fez cagada, não era assim, não, não foi isso que eu te pedi, não. E, gente, assim, tem que se virar nos 30 sozinha. Eu tento ser justa, né? Até comigo mesma. Olha, coordenação nenhuma pra olhar no espelho lá atrás. Mas ajuda um pouquinho, é melhor do que nada. Vamos lá. Ah, que coisinha mais lindinha! Pois é, aqui. É desse modelo, quando a gente não nasceu com o fio só pra lua. Naturalmente bonita. Igual a Luana, minha menina, que é bonita até careca. Colocar o papel lindinho aqui. Pra dar uma espantada, porque o tempo tá frio. Meu cabelo, antigamente, abriu de uma facilidade. Mas até isso, a menopausa mudou. Vão ficar, assim, de capacete de alienígena, e eu já volto. Lindo e o capsa? Não. Gente, eu tenho esse matizador que eu comprei lá no Brasil, esse tal de Alfa Paf, aqui, alta moda. É um matizador, corretor matizador creme. Eu nunca usei. Eu nunca usei. Eu tô pensando aqui se eu uso ou se eu não uso. Água oxigenada 10 volumes. O cabelo ainda tá no tempo de descoloração. Ainda faltam 20 minutos. Não sei se eu uso isso aqui, se eu não uso. Segue o vlog aí que vocês vão ver. É porque tá escrito que é pra cabelo louro meio que platinado. Tá vendo? Eu não quero que o meu cabelo fique platinado, sabe? Porque senão vai ficar esquisito com o restante que não tá, que não vai estar platinado. Mas eu vou arrumar um jeito de usar isso aqui como matizador. Eu sou foda. E agora? Acabei de ganhar um cafezinho, um caputino do marido. Tem que dar caputino mesmo, viu? Porque, ó, esse aqui, se eu fosse no salão, 220 francos. Sai fora, pode deixar que eu faço sozinha. Agora, tá faltando 10 minutos pra eu ter que lavar o cabelo. Tá vendo? Que não descolore muito. Tá vendo? Essas misturinhas de supermercado não descolore muito, não. Se você quer ficar platinada, casca fora dessas misturinhas. Mas, ó, eu vou pentear agora meu cabelo pra misturar pra pegar os da raiz, os das pontas também, tá? Vamos lá. Tá? É isso aí mesmo que vocês viram, tá? Metele a mão pra você ver que isso aqui não é um produto forte que nem pica a minha mão, tá? Nem pica, porque é fraco. Não é pra quem quer ter cabelo platinado, não, tá? É pra quem quer ficar com um louro mais pro dourado mesmo. Uma massagenzinha, ó. Tá vendo? Que é pra poder homonejar. Pra ficar um louro homogêneo. Tá faltando cinco minutos pra eu tirar. Bom, gente, já deu tempo, tá? Então, eu não vou mostrar debaixo do chuveiro, mas eu vou te falar aqui antes o que que eu vou fazer. Eu vou tomar meu banho normalmente. Antes de tirar a touca, eu vou lavar este cabelo, enxaguar muito bem enxaguado, tirar todo este produto. Depois eu vou passar um creme no meu cabelo, vou dar uma hidratada nele. Depois eu vou matizar, usar o shampoo matizador. Não vou usar este produto da Alphapaf hoje. Eu já sei mais ou menos como que eu vou fazer pra usar este produto, mas eu não vou usar hoje por quê? Porque eu quero ver de fato como que ficaram as minhas luzes, tá bom? Porque se eu usar este aqui, se der certo, eu vou achar que foram as minhas luzes que arrasaram. Se der errado, eu vou achar que foi este produto que atrapalhou. Então, pra não colocar a culpa em ninguém, eu vou fazer como eu faço sempre, vou lavar, lavadinho, hidratar, e vou, né, pra poder tirar a toquinha, é bom você passar um creminho pra não sair arrancando seus cabelos. E aí, eu vou matizar com o meu shampoo matizador, tá bom? Ó, este shampoo aqui, tá? Suisse Au Pair Opa! É o shampoo que eu mais gosto pra matizar. Eu acho que fica lindo matizado. vamos lá então? Vou tomar banho e já volto. Ah, meu Deus do céu! Eu acho que eu fiz uma cagadinha. Não vou mostrar. É ruim, hein? Mas nem que tivesse ficado todo cagado, eu deixaria de vir aqui mostrar o resultado pra vocês, tá? Lembrando que este produto é uma misturinha que a gente compra na farmácia, no supermercado, já pronto. Pra você que quer ficar platinado, esquece. Ele não clareia a ponto de ficar com as mechas muito branquinhas. Até pro cabelo da Camila, eu prefiro a mistura da Garnier, que é mais, que clareia mais, tá? Este aqui serve pra nós que gostamos desse louro um pouco mais dourado, tá? O produtinho da Alphapaf, eu vou usar na próxima lavada, eu vou matizar meu cabelo com este produto aqui, eu acho que eu já arrumei uma maneira de usar ele de forma favorável. A Ox que tem dentro dele é 10 volumes, então não tem como dar muita coisa errada, é só ter juízo. Eu pretendo fazer uma champuzada e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Joinha, você que gostou, negativo, você que não gostou, só por favor, não deixa de avaliar o vídeo. Tchau, meus amores.